E nós estamos constantemente a falar disso, mudanças de paradigma. Mudanças de paradigma vêm de todas as áreas, e nós temos de estudar as várias áreas em conjunto, que é o STEP, Social, Tecnológico, Tecnologia, Economia e Política. No E, agora surgiu mais uma, por razões óbvias, que é o Environmental. E isto é importante fazer assim porque é, esta abordagem 360, porque aquilo que afeta a política por vezes vem de uma área completamente diferente, pode vir à área social, mas o que afeta a área social pode vir da tecnologia, o que afeta a tecnologia pode vir de política. Transversalidade. Exatamente. O trabalho de um futurista, ou de um profissional de perspectiva, começa exatamente na transversalidade. O mais importante, ou tão importante quanto a transversalidade, é método. E isso basicamente é o que em qualquer área, se vocês me pedirem para fazer um estudo, seja sobre o que for, aquilo que eu vou oferecer é método e transversalidade. Por exemplo, vamos imaginar que o João me encomenda um estudo sobre uma certa área de Direito. Obviamente, quem sabe mais sobre o Direito e como o Direito há de evoluir, em princípio é ele. O que eu lhe vou dar é método e conhecimento sobre todas as outras áreas, como é que isso vai afetar. Podemos trabalhar em conjunto. Portanto, o futurista não trabalha sozinho, trabalha sempre em equipa. Com outros, com outros semelhantes e com pessoas das várias áreas. Como é que isto surgiu? Isto surgiu com a Shell, com um senhor chamado Pierre Roac, e o que é que eles, em 1971 ou 1972, fizeram? Na altura, o petróleo estava muito baixo. E eles começaram a ver o que é que pode influenciar o preço do petróleo. E criaram um cenário, já vamos falar deste mesmo cenário, criaram um cenário que no Médio Oriente podia haver uma guerra. E se existisse uma guerra no Médio Oriente, o preço disparava. Então eles deixaram de olhar para o gráfico do preço do petróleo e preocuparam-se com as notícias sobre guerras no Médio Oriente. Ora bem, começaram a ver com muita atenção e às tantas detectaram que estava a surgir uma guerra, que estavam a surgir conflitos, e souberam, antes da concorrência, que o preço do petróleo ia disparar. Sabendo isto, é muito fácil agir. Portanto, compraram muito petróleo quando ele estava barato, abasteceram-se, quando subiu, tornaram-se numa das três empresas anãs da América, numa das três empresas anãs, tornaram-se numa das três gigantes. Hoje em dia, as petroletas americanas já não são gigantes porque os Paulo Lobo ganharam o poder. Mas naquela altura, a subida da Shell foi muito clara. Ainda hoje, se forem ao site da Shell, tem lá os cenários, que são muito conhecidos, aliás, o João já estudou isso, que é o Blueprints e o Scramble para o aquecimento global. Portanto, um cenário é de que os países chegam, conseguem chegar a acordos e, de certa forma, travar o aquecimento global, ainda que não de forma perfeita, obviamente, e outro é que os países não conseguem chegar a acordo e só se vão começando a mexer muito o Pulse à medida que as catástrofes vão acontecendo. O facto de haver estes dois cenários não quer dizer que um ou outro se torne verdade. Eu dou sempre um exemplo de que um grande futurista era o Martin Luther King. Porque o Martin Luther King, naquele discurso do I Have a Dream, ele basicamente descreve duas situações. Uma de ódio, intolerância e guerra e outra de compreensão, os povos a viver em paz. E depois dizia uma coisa muito importante, que é, nós fazemos a diferença. Tudo isto, de forma poética, estava no discurso dele. Aí as pessoas perceberam, ok, nós não queremos este cenário, nós queremos aquele, como é que fazemos para ir de um para o outro? Esta é a base do nosso trabalho, construção de cenários. Vocês certamente já repararam que, nos últimos anos, desde a crise, os economistas deixaram de falar em previsões, ou pelo menos falam muito menos para falar em cenários. Porquê? Primeiro porque os economistas, já há muito tempo, sentiam que os modelos clássicos da economia têm muitas lacunas. E eles não há modelos. Eles não há modelos. É verdade. E então começam a falar em cenários. Porque os cenários são, não sendo previsões, conseguem, de certa forma, balizar a realidade. A norma é construir-se quatro cenários, que balizam a realidade e que dão orientações estratégicas de como é que se deve agir. E depois podemos ver como é que a nossa estratégia se comporta num ou no outro cenário. Tudo isso. Portanto, agregam-se as várias incertezas. Esse Pierre Rouac é um dos fundadores de uma das empresas de estudos futuros mais famosas, que é a GBM. Curiosamente, ele foi o consultor do filme Minority Report. Daí, como a Minority Report, a nível de estudos futuros, é um filme tão bom. Houve apenas um conselho que os cineastas não usaram, que foi uma das notas dos polícias. É porque era que os futuristas disseram não, isto não funciona, isto não faz sentido. E eles disseram está bem, mas é giro, vamos pôr-lhe um filme na mesma. Mas, como vocês viram, uma série de coisas que eram ficção científica já se estão a tornar realidade, nomeadamente os ecrãs multitouches. A única diferença é que o Tom Cruise utilizava umas luvas cheias de estilo e nós fomos lá com os dedos porque é muito mais simples. mas o fundamental daquela imagem que nós vimos existe hoje, hoje é realidade, já não é ficção científica.